Salve galera! Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma das principais, se não a principal habilidade de um produtor de música eletrônica que deseja criar uma identidade única, como eu gosto de dizer, uma assinatura sonora forte. Olha só, hoje em dia, ter uma assinatura sonora, uma identidade, um posicionamento único, é o que de fato vai fazer com que você seja visto no mundo da música eletrônica que você seja ouvido, que você não seja simplesmente só mais um, porque a régua da qualidade da turma tem aumentado muito hoje em dia está todo mundo produzindo músicas com muita qualidade, cada vez mais qualidade, mas estão se destacando realmente no mercado aqueles que tem o que eu chamo de assinatura sonora. E um dos principais pilares que sustenta a assinatura sonora de um artista é a sua habilidade de sound design, ou seja, a sua habilidade de criação dos próprios times. Agora deixa eu te contar o que está acontecendo hoje, 2021, nesse cenário da música eletrônica, da produção musical. Alguns produtores, os mais iniciantes, como que eles estão lidando com a questão do sound design? A maioria deles está usando presets, bancos de presets que são alguns muito bons, eu compro vários também, eu tenho vários aqui, se a gente for olhar aqui, eu tenho muitos, principalmente da Future Phones, que são muito bons, eu adoro esses presets aqui, mas existe uma desvantagem, você está utilizando na sua música a característica sônica de um outro sound design. Ah Eduardo, mas eu posso manipular os presets e mudar, deixar do jeito que eu quero aqui, sim, mas nunca vai ficar com a sua verdadeira identidade. E muitas vezes o produtor não tem nem muita habilidade para alterar os presets assim, e acaba que a música fica como uma coxa de retalhos, sabe? Fica tudo um timbre aqui, outro timbre ali, tudo muito diferente, não tem muita coesão, não tem muita coerência entre os elementos. Agora, um outro caminho que muitos produtores seguem, a maioria, é aprender através de tutoriais no YouTube. Hoje, tem toneladas e toneladas de tutoriais no YouTube, e você pode aprender também com os tutoriais. E eu também adoro tutoriais, assisto muitos tutoriais, sempre, mas tutoriais, na maioria das vezes, são receitas, receitinhas de bolo que você vai replicar. E tudo bem, você pode aprender uma técnica aqui, incorporar no seu leque de habilidades, e colocar variações, inserir variações, aprender coisas novas, isso tudo é muito relevante. Agora, tem um caminho que eu acredito ser o mais poderoso de todos, que é você aprender a ciência por trás da criação de cada categoria de presets. A ciência dos arpes, a ciência dos leads, a ciência dos pads, dos effects, dos drums, elementos de bateria, dos stabs, dos plucks, talvez você nem conheça esses nomes, mas toda vez que você compra um banco de presets, você vê que tem essas classificações. Cada categoria dessa, para cada categoria, existe uma ciência. Não é uma receita, são padrões. E quando você domina esses padrões, quando você entende essa ciência, você começa a criar os seus próprios presets com naturalidade, velocidade e principalmente personalidade, que é isso que vai fazer com que a sua música seja reconhecível. As pessoas começam naturalmente a associar a sua música a você, que é uma coisa muito importante para qualquer artista da música eletrônica. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu banco de presets. Olha só como facilita o workflow. Isso aqui é um arpejo que eu criei, uma única nota. Ela já toca uma melodia inteira. Estou tocando uma nota. Por quê? Eu fiz modulações das modulações aqui. Uma coisa avançada isso. Então, quando eu vou criar uma música, por exemplo, já fica fácil, já tem aqui a melodia da música. Qualquer tom que eu quiser, quero alterar aqui com os macros, posso alterar. Ou, quero uma coisa mais hipnótica na minha música. Então, galera, ter o seu banco de presets é algo que vai trazer muita velocidade, vai destravar muito o seu workflow, vai permitir que você crie cada vez mais a sua identidade, a sua assinatura sonora. E, por que não, você também pode vender o seu banco de presets no mundo todo. Você não precisa se alimentar ao Brasil. Hoje você pode vender, cria uma página e vende aí para o mundo todo o seu banco de presets. Então, eu tenho aqui muitos arpes, sequences, pads, leads. Isso aqui é a minha cara, ó. É muita cara da minha música isso aqui, esses timbres. Então, eu sempre acabo repetindo os mesmos timbres em várias músicas. E isso faz com que a minha música ganhe uma identidade cada vez mais expressiva. Os pads. Então, o primeiro ponto é dominar a ciência por trás da criação de diferentes categorias de presets. O segundo ponto é criar o seu próprio banco de presets. Porque isso vai destravar o seu workflow, fortalecer a sua assinatura sonora e garantir que você seja um artista mais reconhecível. Que você descolhe um pouquinho da grande massa de produtores que estão fazendo música eletrônica hoje em dia. É exatamente isso que eu vou ensinar na imersão em sound design com o Serum. Durante três dias ao vivo, nessa imersão, a gente vai aprender a criar cada uma dessas categorias de timbres você vai sair dessa imersão com o seu banco de presets já encaminhado e, principalmente, o conhecimento e a habilidade para finalizar o seu banco de presets nas próximas semanas. E você vai aprender conceitos avançados de criação de presets que, basicamente, eu nunca encontrei no YouTube. Eu desvendei muitas dessas técnicas através de engenharia reversa, através de experimentação, muitas delas eu mesmo desenvolvi e eu vou compartilhar tudo isso com você na imersão em sound design com o Serum. Eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo para você clicar e ler todas as informações sobre a imersão, mas eu sugiro que você faça isso logo porque a gente ainda está no primeiro lote com valor super promocional. Então, não deixa de clicar e garanta a sua vaga. Eu te espero na imersão em sound design com o Serum.